100 dias para os Jogos Olímpicos foi ontem, mas hoje são 100 dias para o início da natação em Paris 2024. E eu vou ter um convidado muito especial diretamente da França. Nós temos um biomecânico que atua diretamente com a elite nacional dos nadadores franceses. Você vai saber de tudo, como está a preparação, o que vem por aí, os Jogos Olímpicos de Paris aqui na Swing Channel. Está começando o Swing Channel TV. Ricardo Peterson Silveira, gaúcho, Porto Alegre, 37 anos, 3 anos atuando na França. Seja muito bem-vindo. Conta para nós, como é que você foi parar na França? Salve, coach. Bom dia. Que satisfação estar aqui com você. Pô, eu estou aqui como... Inesperadamente, eu estava em 2021 no Brasil, naquele momento difícil que a gente estava passando lá, de pandemia. Estava dando aula na UFMG, mas remotamente, da cidade de Vitória, onde eu habitava, onde eu morava. Desculpa, estou misturando um pouco algumas palavras aqui do... Quase parte, 3 anos de França. É... Não, mas então, eu estava morando em Vitória e acabou surgindo essa oportunidade de vir para cá, né? Um projeto muito legal, que chama Neptune, que é um acrônimo. Ele faz essa alusão ao deus, né? Dos mares, o Neptune, mas é um acrônimo que, em português, que ele ficaria natação e paranatação, todos unidos pelas nossas estrelas, né? Um projeto bem ambicioso e um investimento, né? Do Ministério da Ciência e Ministério do Esporte aqui na França. E eu estava no Brasil, né? E descobri, fiquei sabendo desse projeto e, né? Apliquei para uma das... Para uma das posições que eles procuravam aqui. É um projeto que tem três eixos, né? O primeiro deles é a automatização dos sistemas de análise de vídeo e, seja em competição ou no treinamento do nado, do nado submerso também. O segundo eixo é um eixo que visa o estudo no custo energético e a coordenação do nado. E o terceiro eixo, que é o eixo que eu acabei me envolvendo aqui, é o de análise do perfil hidrodinâmico dos nadadores. Ah, perfeito. A gente faz um acompanhamento ao longo prazo desses atletas, desde o meu primeiro ano aqui até os Jogos Olímpicos. E, cara, pelo que eu entendi, basicamente o sistema na França, ele é bem centralizado, né? E você presta serviço. Isso lembra um pouquinho ao que acontece na Austrália, né? Onde a Austrália, através da Federação de Natação, ela tem a parceria com a Austrália Instituto of Sport, que acaba dando suporte aos nadadores da Seleção Nacional. E você, através desse... Eu sei que você está aí na Universidade de Rennes, que é um projeto, e você acaba... Você ficou só com a natação, e é isso, a natação olímpica e paralímpica, mas dando assistência a diferentes clubes do país, é isso? É isso, é isso. Esse projeto, o Neptune, ele é um consórcio que envolve 13 instituições. São universidades da França toda e o que seria os nossos institutos federais também, né? Junto com a Federação Paralímpica, que eles chamam de Ande Cap, e a Federação Francesa de Natação. E, por exemplo, quais são os nadadores das estrelas que já tiveram a oportunidade de fazer o trabalho com você? Ah, ali no INSEP, que é o Instituto Nacional de Treinamento, o Centro Nacional de Treinamento Principal aqui na França. Nós temos o Maxime Luce, o Johan Doyebois, que é o nadador de costas, a Emma Terrebo, que também é nadador de costas, estrelista de campeonato mundial, Adrian Salvan, nadador de 200 metros, 100 metros de lado livre, Roman Fuchs, também nadador de 200, 400 metros de lado livre, e alguns nadadores da nova geração que, possivelmente, vão dar trabalho nessa seletiva olímpica agora. Em junho, o Nans Mazelier, que é um nadador que já está fazendo aí 48 no 100 livre, ele é um nadador muito jovem, está fazendo 48 no 100 livre e um 47 nos 200. O Alexandre Chalandar, que ele é ainda mais jovem, tem um grande potencial para as provas de velocidade, de 50 a 200 metros. Tem mais, além do INSEP, bom, no clube em Marseille, Marie Vatel, medalista de campeonato mundial nos semestres borboletas, semestres olímpicas, Medim Etelar, o Leão Marçal, o passado. O Metelar, até recentemente, eu tive com o Metelar, ele veio treinar aqui em Pearl Springs, ele trocou de técnico agora, né, mas recentemente tentando fazer um ajuste ali, ele ainda é um cara com potencial gigante, até para quem lembra do Metelar, que já foi medalhista olímpico, né, mas teve uma cirurgia de ombro. Nesse trabalho que você faz a assistência para os atletas e tudo mais, a França, ela sempre teve alguns critérios um tanto distintos, né, e a França vai ter uma seletiva única e bem tarde, né, a França passou, vai ser uma das últimas seletivas, acho que a última seletiva da Europa é da França, e ela está mais ou menos ali próximo da seletiva australiana, um pouquinho antes da seletiva americana. Como é que está esse entusiasmo, a preparação para a seletiva olímpica da França? Pô, tá, assim, é exatamente o modelo australiano, né, que é o Jacob Verhaeren, que era o manager, o head coach na Austrália, veio para a França, hoje ele é o coordenador, o treinador-chefe, digamos assim. O head coach. O head coach, é, e que trouxe essa proposta. E até para dar um contexto para você que não sabe quem é o Jacob Verhaeren, o Jacob Verhaeren era um jovem treinador, era um jovem treinador, quando o Peter van Hugenbein foi finalista olímpico do Sem Livre, lá atrás, em 1996, em Atlanta. E ele fez toda a carreira do Peter van Hugenbein, depois de todas as velocistas na época holandesas, agora neerlandesas, foi para a Austrália, modificou todo o sistema da Austrália, e agora está na coordenação da França. E até a minha pergunta, exatamente em cima disso aí, o Jacob Verhaeren, mesmo chegando no meio do caminho, porque ele não teve muito tempo, ele conseguiu implantar algumas modificações dentro da seleção francesa, dentro da federação francesa, Ricardo? Eu acredito que sim. É o mesmo caso do nosso projeto, né? A chegada dele veio num momento que ainda estava de muitas restrições da pandemia, né? E o nosso projeto foi a mesma coisa, acabou começando, a chegada dele foi junto com o começo do nosso projeto. E eu acho que tanto no caso do trabalho dele, que foi mais de gestão e de identificar as necessidades dos treinadores, dos clubes e formar uma cultura de união, de equipe, do time, e quanto o nosso projeto conseguiu também muito rapidamente superar as expectativas para o tempo que nós tivemos, assim, coxa. Foi, assim, incrível, está sendo incrível. Legal. E espero que os resultados aí sejam os melhores possíveis. Você sabe que a pressão não é pouca, a pressão sempre é grande. Gente, você está na Swing Channel TV, eu tenho um convidado muito especial, Ricardo Peterson Silveira, biomecânico gaúcho lá de Porto Alegre, que atua atualmente na França. Olha, faltam 100 dias para o início da natação. Dia 27 de julho, cobertura total e absoluta da Swing Channel. Ricardo, eu até, falando dessa passagem, né, desses 100 dias que estão faltando, eu quero que você me conte como é que está o ambiente, como é que se fala hoje da França. Eu sei que, primeiro, até que você diga, a quantos quilômetros de Paris você está e como é que está o ambiente, né, a própria motivação das pessoas, programação da televisão. Eu sei que já deve ter um monte de loja vendendo produto licenciado. Conta um pouquinho para nós, como é que está essa realidade por agora? Coach, esse ano, 2024, é oficialmente o ano do esporte na França, né? Então, só se fala disso. E antes mesmo de 2024, já só se falava disso, assim. Aqui, mesmo antes dos Jogos Olímpicos, é uma coisa que me chamou muito a atenção. Eles têm aqui, apesar de muitas pessoas criticarem, eu, com a experiência que eu tenho vindo do Brasil, eu achei fantástico. E é uma cultura de esporte para todos. E isso, em todas as esferas, Coach. Aqui, se a gente tem investimento público no esporte, por exemplo, 10% dos orçamentos municipais na França, mais de 10%, são voltados para o esporte. Então, isso é cerca de... cerca de 20 bilhões de euros por ano em infraestrutura, apoio às federações, aos clubes. E as pessoas têm muito fácil acesso à estrutura de esporte, né? Incluindo, por exemplo, aqui na cidade de Núria Moro, tem seis piscinas públicas, né? Uma delas é um centro aquático onde foi a seletiva olímpica para Foucoca ano passado, que tem duas piscinas olímpicas, uma coberta, uma externa, e uma piscina de 25 metros, e uma piscina infantil. Foi aí, então? A seletiva foi aí? Foi aqui. Foi aqui. E você está a quantos quilômetros de Paris? Coach, se eu não me engano, são entre 500 e 600 quilômetros. É, não é tão perto, não. Não, é uma hora e 40 de trem. Eu conto muito por... Eu tenho dificuldade de saber as distâncias aqui. Sonda de trem, pô! É tudo tão rápido de trem que é difícil de acreditar que é tão longe. Mas eu estava falando, assim, da cultura, né? Vai além do acesso ao esporte para a prática, mas na mídia, na televisão, passa transmissão de tudo que é esporte na televisão aberta aqui, Coach. E eu sou super fã do Jornal L'Equipe. Super fã. Eu sou assinante do Jornal L'Equipe. E o meu francês... Eu tenho o que a gente chama de francês instrumental. Para quem conhece a linguagem acadêmica, o francês instrumental é aquele que você não fala, mas você lê. Eu consigo ler em francês, né? E eu sou assinante do Jornal Francês L'Equipe. E é impressionante o número de capas que se colocam. Ontem na capa, eles colocam esporte todo dia. E essa ideia que você falou, que é bem legal que a gente fala, que essa, de acordo com a própria organização do Comitê Paris 2024, é a Olimpíada inclusiva. Então você vai ter uma maratona onde vai ser aberto para a população. Você vai poder correr a Maratona de Paris 2024. Você vai poder... Uma ideia, né? O grande lance, o grande legado dessa Olimpíada é poder voltar a nadar no Rio Sena a partir de 2025. Então, isso é muito interessante, esse projeto do Paris, né? E eu acho que vai muito nessa cultura que você está trazendo, o esporte para todos. É. E o que me chamou muito a atenção aqui é essa questão das transmissões, Pote. Porque eu achava, tá, o Tour de France, ok, o ciclismo, essa competição, ela é uma competição lendária para o ciclismo. Mas não, a natação está presente, quando passa a competição, enfim, de ginástica, e outros esportes, tem na TV aberta. Isso eu acho, sim, incrível. Então, tem essa instiga, talvez, a curiosidade de uma criança que está vendo a televisão despetenciosamente por uma infinidade de esportes diferentes, pode levar a prática que já é facilitada por ter essa estrutura pública de fácil acesso nas cidades, né? Então, isso é algo de muito positivo, assim, que eu vejo, assim, na França. E já era assim antes dos Jogos Olímpicos e após os Jogos Olímpicos, eu imagino que, com o legado que se deixa, a coisa seja ainda maior, né? Sem dúvida. Espero. Sem dúvida. Encaro, deixa eu te perguntar uma coisa a respeito da seletiva francesa. Pelo que eu entendi, seletiva francesa, ela vai ser... Qual é a piscina que eles vão utilizar? É, em Chartres. Essa piscina foi... É uma cidade... Essa é um pouquinho fora de Paris, né? Para a seletiva? É. Não, não é em Paris, não. É numa cidade... É em Chartres. Ah, Chartres! Onde já foi... Nós já tivemos... O Open da França já foi lá. Exato. O Open da França já foi lá, eu lembro disso. E, ou seja, vai sair naquela piscina coberta ou aberta? Eu acho que na coberta, coach. Na coberta. Na coberta. E a minha pergunta para ti é, pelo que eu entendi, nos critérios da França, seletiva única, tempos das finais. É o estabelecido, é isso? É isso. Mas vamos dizer e dê alguma coisa errada com o... o Leão Marchand. Vamos dizer que o Leão Marchand não possa nadar à seletiva. Vamos dizer que ele fique doente. Eu sou capaz de apostar que o Leão Marchand está na Olimpíada. Eu estaria correto? Não sei. Não... Não... Sinceramente, não sei. Eu não tenho para te dar uma resposta, sim. É difícil de visualizar essa... Né? Porque... Porque vamos reconhecer que ele é o... Parece que ele veio na hora certa, né? Sim. Ele veio na hora certa. Ele está na melhor fase da vida dele numa Olimpíada em casa. Tipo, nós recebemos a Olimpíada no Rio 2016 e nós não tínhamos nenhum de nossos nadadores, nossas estrelas, no melhor de suas carreiras. E o Leão Marchand está no melhor da sua carreira. Né? E nadadores como esse são, sabe, exponenciais. Porque eu vou até dizer uma coisa para ti, viu? Eu acredito que o Florian Maradu consegue fazer alguma coisa. Mas eu não consigo dizer que o Florian Maradu está no melhor da sua carreira. Então, eu acho que... E o francês, eu sei que é muito rigoroso em relação aos critérios e tudo mais. mas eu acredito muito que tudo que seria possível para deixar o Leão Marchand na Olimpíada, eu acho que vai acontecer. Por exemplo, o Bob Bauman já anunciou que vai ser técnico da França? Sim, sim, sim. Achei muito legal. Muito legal da parte dele, assim. Até o vídeo que ele dá, a entrevista falando sobre isso, eu nem imagino a situação que deve ter sido para ele no Mundial em Fupoca. Ele sendo treinador da seleção americana, tendo que responder, né? As perguntas se o Leão ia bater o recorde do Michael Phelps. Acho que foi uma decisão coerente, assim, da parte dele. E que legal, ficou bom. Que bom. Ele tive a oportunidade de conhecê-lo no passado aqui em Reino na Seletiva. Ah, é verdade. Conta para nós, porque você analisou o Leão Marchand junto com o Bob Bauman. Eu lembro disso. Foi, foi. Foi muito legal, Couto. Assim, eu não esperava por isso, porque, assim, eu estava fazendo demonstração do projeto. Então, assim, eu não esperava que grandes nadadores participassem dessas demonstrações, porque, um, os principais atletas aqui na França, a gente está avaliando fora do momento da competição, né? A gente está acompanhando eles durante o período de preparação. E, enfim, eram alguns nadadores mais jovens que queriam, né? Estavam mais curiosos, enfim, conversando com os treinadores, o próprio Jaco Verrari, a gente trocou, né? Muitas ideias nesse período. nesse período. E o Leon Marchand, eu conheci nessa semana que eu estava fazendo as demonstrações, mas não esperava que, em algum momento, ele fosse querer fazer a avaliação. E aí, em um determinado momento, o treinador dele veio e falou comigo, olha, Ricardo, amanhã, às 10 horas na raia 8 aqui. Tipo assim, não se atrase, amanhã. Tipo assim, foi assim. Eu falei, ok, bora lá. E foi ele, naquele momento, ele abriu mão de nadar os 100 netos borboleta, que era no último dia da competição. Exatamente, exatamente, era o último dia. Isso mesmo. Isso. E nós fizemos essa análise de perfil hidrodinâmico com ele. foi muito legal, assim. Teve alguma coisa na parte técnica dele que te chamou a atenção? Teve. Teve, teve sim. Ele tem algumas características físicas mesmo, mesmo que dão uma vantagem enorme, especialmente para, não surpreendentemente, pelos resultados nas provas de peito. Assim, eu tenho que evitar violar confidencialidade dos dados. Certíssimo, certíssimo. Mas ele tem, até para contextualizar, até para contextualizar, eu até, em tua defesa, e para as pessoas que estão nos acompanhando, é que quando um biomecânico faz um atendimento a um atleta, ele fornece informações técnicas que pertencem ao atleta e ao treinador. E o biomecânico, ele é proibido de repassar essas informações para outros. Não é, é apenas uma questão de confidencialidade, de relação, de confiança. Mas é algo bem interessante. Mas para mim, o mais importante é que você, você mencionou uma palavra característica. E isso é uma coisa que me chama muito a atenção. Sabe por quê? Porque eu entendo que existe a técnica certa, a técnica errada. Existe. Mas existem características de nado. Eu bato muito nessa tecla que são coisas que às vezes, não é que o nado esteja errado, não, mas é a característica dele que é distinta. E eu acho que isso é interessante de ser trazido. Sim, sim. Até uma questão de biotipo mesmo, assim, que ele leva uma vantagem em termos de, termos de força de arrasto e que foi, no momento que eu vi, assim, os números, não é à toa que ele tem mais destaque nessas e nessas partes, assim. E quem não sabe, gente, e quem não sabe, a mãe foi olímpica, o pai foi olímpico, o tio foi olímpico, gente do céu. E ele, a gente deve lembrar disso, mas ele foi finalista em Tóquio. Ele estava na final do 200 Borboleta em Tóquio. E ele já chegou, e aqui eu acho que tem que ser dado o crédito, viu? Porque ele já chegou nos Estados Unidos como um bom nadador. Ele já chegou aqui para Arizona State como finalista olímpico. só que o cara se tornou um dos melhores do mundo. Então tem que dar muito mérito para o Bob Bauman. Tem que dar muito mérito para o Bob Bauman. Tem muito do trabalho do Bob Bauman, né? Ele até agora anunciou que depois da Olimpíada ele vai se tornar um nadador profissional. Então, provavelmente, ele até vai continuar treinando com o Bob no Texas, mas ele é um nadador profissional. ele passa a ser não tem mais. A gente não vai mais ver aquele que talvez seja um dos melhores nadadores da história de Jardas de volta às competições universitárias. E está certo, vai ganhar o dinheiro dele, já fez o que tinha que ser feito. Até dentro dessa avaliação técnica que você faz e características, eu queria que a gente trouxesse um pouco, não de forma específica desse ou daquele nadador, mas nessas tuas últimas avaliações e análises que você tem feito, qual você acha que a gente poderia caracterizar hoje, qual seria a grande diferença da natação atual para alguns anos atrás? Será que você conseguiria apurar isso? O que vem na tua cabeça? Ah, hoje em dia, assim, depende de qual momento que a gente vai comparar. Se pegar, por exemplo, na época que eu nadava, eu nunca tinha visto um vídeo meu nadando. Isso que eu não sou nem tão das antigas assim, eu tenho 37 anos. Nadador do União. Nadei no União, fiz a minha formação no Grêmio Norte para o União. E hoje em dia, mesmo os atletas que não têm uma equipe multidisciplinar, com profissionais de biomecânica, enfim, todo mundo tem um celular, coach. Isso. E além disso, tem acesso para a rede social que vê os melhores nadadores do mundo. É isso, é isso. em tempo real. Na nossa época, tinha que achar uma VHS que vinha dos Estados Unidos ou entrar lá no Torred para baixar o vídeo da USA Swim. Hoje não tem desculpa, cara. Hoje não tem desculpa. Não tem, não tem. Isso é verdade. Essa capacidade, e tem uma entrevista recentemente do Herb, que é o novo head coach da Arizona State University, que ele fala sobre isso. Ele diz que a grande evolução, porque a pergunta foi até a Suming Road, fez uma entrevista com ele, perguntava com ele qual era a grande evolução da natação, porque todos os recordes do NCAA estão caindo. E ele dizia que a informação ficou muito mais rápida, então hoje você consegue ver coisas muito melhores. Mas, por exemplo, quer ver uma coisa que eu quero chamar e eu falo assim de uma forma mais específica, é que eu identifico que o traje tecnológico, a geração 2007, 2008, 2009, teve uma vantagem muito grande nos resultados, principalmente aquele final de prova, onde o quadril do nadador caía, o quadril do nadador trazia para cima. Então, quando sai o traje, quando sai o traje, eu acho que virou um trabalho muito generalizado para todos os nados, inclusive, da importância de um alinhamento com a água. Hoje nunca foi tão importante estar em cima d'água do que antes. E o traje nos deu essa lição. Foi o traje que nos... Ou talvez que corroborou o que já vinha sendo analisado. Então, hoje, talvez um dos princípios mais importantes é quanto mais em cima d'água você estiver, melhor. Sem dúvida. Sem dúvida. Acho, concordo, que o traje trouxe muitas lições e acho que o tempo que se levou para se recuperar a diferença de tempo sem o traje, até que foi muito curto. Concordo. Concordo inteiramente. Foi muito curto, Coach. Concordo inteiramente. E claro que teve um avanço científico e no acesso a avaliações e análises para colocar esse conhecimento científico na prática, transferir o conhecimento da ciência para o dia a dia do nadador e permitiu também diminuir esse tempo para acelerar, esse tempo de retomada dos recordes sem os trajes. Sensacional. Hoje em dia... Eu até, desculpa ter te cortado, eu até para dar uma revisada nisso, que o traje propriamente dito, ele acelerou e ele regrediu. Ele acelerou o processo e ele regrediu com os tempos, mas nós tiramos as lições e trouxemos de volta a natação para o alto rendimento. Eu lembro que muita gente quando cai os trajes foi extremamente pessimista em relação ao tempo que demorariam para os recordes serem batidos e não foi. E também lembro que quando saíram os trajes e eu dizia gente, o traje é algo muito forte, é um traje é um negócio muito bom e eu recebi até críticas na época, eu lembro muito bem disso. Gente, sabe, você está querendo vender traje. Eu nunca vendi um jaked na minha vida, mas era um traje maravilhoso, aquele jaked versão 2009, era um negócio absurdo. E depois o Arena, parece que ele veio, ele era tão bom ou quanto, e eles eram trajes superiores ao Speedo. Indiscutivelmente, o Arena e jaked foram os melhores trajes da história da natação mundial. E hoje as coisas mudaram um tanto, mudaram a... E ainda existe um mercado muito grande de traje, eu ainda acho que faz alguma diferença, mas ele já não tem o mesmo impacto, né, Ricardo? Não, não, não. Como antes, acho que nunca vai voltar a ser essa influência do traje. Assim, mas, por menor que seja, ainda existe, né, assim, e vai variar o tamanho do efeito do traje, a magnitude do efeito do traje, ela varia de acordo com o biotipo do nadador, né? Então, por exemplo, se pegar um nadador que ele já é muito esguio, o efeito da compressão, ele já não existe, ele já não vai ser tão grande. É verdade. Então, não vai diminuir tanto a área frontal do corpo do nadador, né? Então, pra alguns, o traje vai ajudar um pouco mais, outros menos. Mas, a indústria dos trajes, ela contribuiu, de certa forma, Coach, na tecnologia que a gente usa hoje em dia pra avaliar os atletas, porque algumas dessas tecnologias que eram utilizadas e ainda são hoje em dia, mas que eram utilizadas na época pra medir a força de arrasto, a força de resistência que o nadador enfrenta ao se deslocar na água, a gente usa hoje pra ver, fazer uma intervenção técnica pra melhorar alinhamento do corpo, ver o que que diminui em termos de arrasto, ou a própria o arrasto ativo, que é o arrasto quando o nadador tá ativamente movendo os membros pra gerar propulsão na água. Então, assim, hoje se tornou mais acessível essa tecnologia, nós temos aqui, né, não é barato, mas ela é muito mais acessível, comercializado, e permite estar pra além da indústria, estar no dia a dia de centro de treinamento de alta performance. Muito bom. Gente, você tá na Sweet Channel TV, a gente tá falando com o Ricardo Peterson Silveira, gaúcho, brasileiro, biomecânico, que faz parte de um grupo internacional que faz esse sistema de avaliação e biomecânica da natação olímpica e paralímpica, faltando 100 dias pro início dos Jogos Olímpicos, a natação. Ontem era 100 dias pro início da Olimpíada, hoje 100 dias pro início da natação olímpica, e eu quero falar um pouquinho dela, dia 27 de julho começa a natação olímpica em La Defense. La Defense é considerada uma das maiores arenas do mundo, ela é uma arena de rugby, e ela tem, é considerada uma das maiores, mas ela tem o maior placar eletrônico do mundo, o maior dashboard do mundo, o maior negócio, é um negócio gigantesco, que vai de uma ponta a outra. E eu queria falar contigo especificamente, primeiro, Ricardo, você conhece o La Defense, não? Só por fora, nunca entrei no La Defense, espero poder conhecer por dentro, mas é bem grandioso, o rugby aqui é um esporte muito popular na França, é muito forte, e é incrível eles terem um estádio dessa magnitude para o rugby, é algo que no Brasil é o equivalente talvez ao futebol, né? É, e você sabe que o Rio 2016 foi a primeira Olimpíada que teve uma piscina temporária, né? Nós, agora, Paris, e 2028 também já está confirmado que vai ser uma piscina temporária. Para quem está acompanhando o noticiário, eles fizeram a construção do Centro Aquático de Paris, que vai receber as competições de nado artístico, de saltos ornamentais, e a fase de grupos do polo aquático, porque a natação ocupa a primeira semana, né? De Olimpíada, e quando termina a natação, a segunda fase do polo aquático vai lá para o La Défense e vai ser nessa piscina que é uma piscina temporária que será construída especificamente para a Olimpíada. Você também já conheceu o Centro Aquático de Paris ou ainda não? Ainda não, espero em breve conhecer. E entre os clubes, porque eu sei que a França tem várias piscinas, nos clubes principais da França você já visitou a grande maioria deles? A boa parte, coach, ali tem o grupo do INSEP, que é o Centro Nacional de Treinamentos em Paris, o Marseille, que é um dos poucos clubes privados na França aqui, que seria similar ao que nós temos no Brasil, em Antibes, em Antibes já, Amiens, onde mais, aqui em Rennes, que é a cidade do João Móvel. Esses são os principais com mais frequência. O sistema clubístico da França ele é muito ligado às próprias cidades, né? Por exemplo, existe um suporte muito grande da cidade, né? Ele vira o clube da cidade, né? Exato, coach, é isso mesmo. É isso mesmo. Aqui nós temos, por exemplo, eles chamam de cercle, o clube eles chamam de cercle, tem o cercle com o berço, isso, associação, que tem o de Rennes, aí tem o Antibes, Amiens, sempre levam o nome da cidade. E aí, nesses centros, eles têm centros nacionais, por exemplo, o centro do Insepe, em Paris, que é gigantesco, ele tem, não é só natação, são muitos esportes, tem hospedagem, quando eu vou, eu durmo lá, como se fosse um hotel, refeitório, tem um centro de treinamento em altitude em Font-Romeu, que é muito famoso, muito famoso, e os regionais, centros regionais, são os crepes, e aí as regiões, por exemplo, Ile-de-France, que é a região de Paris, tem o seu, o CREPS, tem a região de Côte d'Azur, enfim, cada região acaba tendo seu centro regional também, que é mais voltado para a formação do atleta. Então tem a espera federal, regional e municipal, departamental. Muito bacana. E vai se capilarizando, assim, é bem interessante o sistema aqui. Muito bacana. O sistema esportivo da França, ele é realmente bem desenvolvido, ele tem esse aspecto de organização muito bom, e você até falou do INSEP, ele tem mais ou menos, ele é muito similar ao Australian Institute of Sports, lá de Canberra, que atende aos melhores atletas do país, tanto olímpicos como paralímpicos, e ele tem a sua sede principal e tudo mais. Aliás, a seletiva paralímpica, ela acontece junto com a natação olímpica ou não? É separada? É separada, é separada. Perfeito. Eles já têm, a paralímpica, eles já têm, já meio que formada a seleção. É. Não sei se vai ter mais alguma alteração até lá. Eles têm um campeonato europeu que está por vir também agora, né? A natação paralímpica, ela tem um sistema de classificação distinto, né? Porque o país ganha a vaga por em cima de tempos ou resultados e você coloca o nadador. É assim que funciona o sistema de classificação paralímpico. O Brasil tem a nossa seletiva paralímpica, ela vai acontecer antes, alguns dias antes da, a primeira, são duas, né? A primeira seletiva paralímpica do Brasil, ela acontece alguns dias antes da nossa seletiva olímpica, que acontece no Rio de 6 a 11 de maio, por sinal. Fica ligado aí, você vai poder nos assistir, viu? o Sin Channel TV aberto pra todo mundo, no Brasil e no mundo inteiro. Eu quero que você acompanhe depois de a tua opinião de como foi a seletiva olímpica do Brasil. Se a gente fosse, hoje, dar uma olhada, eu imagino que a pressão deve ser gigante, Ricardo. Qual é a expectativa daquela pergunta que você deve escutar direto? Quantas medalhas a França vai ganhar na natação olímpica? Tenho certeza que todo dia, quando tu fala alguém, do Brasil ou do mundo, os caras já te perguntam, quantas medalhas a França ganha na Olimpíada na natação? Ah, coach, é uma resposta que eu prefiro não dar. Assim, eu não... Vou cancelar o programa. Pra ser sincero, sendo bem honesto, coach, eu não tenho expectativa. A minha lição aqui que é o quê? Desenvolver esse projeto, esse eixo do projeto no qual eu trabalho e proporcionar o melhor possível para os atletas com os quais nós trabalhamos, para que eles atinjam o melhor resultado possível. Eu sei que alguns deles, o melhor resultado possível vai ser medalha. Vai ser medalha. mas não tem como prever. Eu não gosto de prever porque não tem como controlar o resultado externo. E até porque, assim, o resultado é do atleta, né? Então, assim, deixa ele responder por isso. Olha, você que está acompanhando a Sui Channel TV, você acabou de assistir tradução, tradução, de uma resposta acadêmica. O acadêmico, ele faz exatamente isso. Ele preserva, né, os dados, a ciência e ele evita de cometer qualquer tipo de erro. E ele está certo. Ele está certo. Até porque, natação é uma coisa interessante, porque você falou duas coisas que são muito importantes. Uma delas é fazer o seu melhor e a outra é você não consegue controlar o que os adversários vão fazer. Então, vamos trocar. E aqui, a gente não fala da França. A gente fala da Olimpíada. Eu acho que vai ser uma Olimpíada muito forte com probabilidade de muitos recordes mundiais, embora não seja o grande propósito, porque o propósito da Olimpíada é tocar na frente. Mas eu imagino, Ricardo, pelos resultados das seletivas que a gente tem acompanhado, de ter sido um ciclo menor, de três anos, do que nós aprendemos em relação a treinamento durante a pandemia, que nós todos aprendemos, reformulamos, eu acho que vai ser uma Olimpíada muito forte. Eu tenho essa mesma expectativa, coach. não só dos atletas com os quais nós estamos trabalhando aqui, que nós conseguimos ver a evolução deles ao longo desses três anos de ciclo olímpico, mas no mundo, eu acho que vai ser uma Olimpíada de altíssimo nível. Nós temos aí o próprio Cameron McVoy, que está trazendo uma visão de especificidade muito forte para as provas de velocidade. Tem, para além do Leão Marchand nas provas de Medley, nós temos outros nadadores com grandes potenciais, de grandes resultados, e eu acho que isso eleva muito o nível da competição. Eu acho que esse acirramento vai trazer um pódio de altíssimo nível para as provas de Medley também, até os próprios parceiros de treino do Leão, isso eu tenho muita curiosidade de presenciar um dia, de ver como que é o dia a dia dessas grandes estrelas do time do Bob Bowman. Eu já tive duas experiências com o Bob Bowman, duas experiências até para te contar. De uma delas eu estava com a seleção júnior americana num centro de treinamento olímpico aqui nos Estados Unidos em Colorado Springs e nós éramos da seleção júnior, nós tínhamos todo nadador da seleção júnior levava o seu atleta, eu tinha uma nadadora de peito que lá estava e num determinado almoço nós vimos que tinham duas equipes fazendo um treinamento lá em Colorado Springs e um deles era o Michel Viejo nadadores e outro era o North Baltimore Aquatic Club então com o Michel Viejo eu estava almoçando com um treinador americano e eu disse olha vamos fazer o seguinte eu vou ali falo com o técnico do Michel Viejo você vai ali fala com o Bob que é o técnico do North Baltimore para a gente poder assistir o treinamento então quando eu fui falar com o técnico do Michel Viejo Bill Rose um senhor de idade um cara maravilhoso ele disse coach a gente gostaria de fazer um pedido eu gostaria de saber se a gente poderia vir assistir o seu treinamento e ele olhou para mim e disse assim de jeito nenhum meu treino amanhã é 5 da manhã você traz o seu cronômetro e é você que vai dar o meu treino então tipo ele não deixou que a gente assistisse o treino ele nos deu o treino para fazer e nós comandamos o treinamento dele e essa foi a reação do Bill Rose e aí nós fomos para o Bob que foi o meu amigo que perguntou Bob a gente está aqui assim assim em seleção a gente gostaria de saber se pode assistir o teu treinamento e ele disse assim infelizmente amanhã é um dia de treinamento fechado então tipo o Bob não nos permitiu que nós assistíssemos o treino ou seja o Bob ele tem uma visão um pouco mais fechada porque Michael Phelps né gente Michael Phelps tem toda essa essa história e é uma perspectiva dele né e sendo que meses depois eu tive a oportunidade eu assisti e o Bob é um cara que eu conheço muito antes do Michael Phelps ser o Michael Phelps que todos conhecemos e o Bob sempre foi uma pessoa muito aberta até recentemente até conversando com ele tentando ajudar um nadador para ser recrutado pela Arizona State então eu digo que o que você mencionou né que deve ser fantástico assistir o tipo de treinamento e tem uma coisa que o Bob me chamou atenção e está até num vídeo tem um filme sobre isso que é um filme um pouco antigo que mostrava Michael Phelps contra Ian Crocker e ele leva ele leva o Michael Phelps até o limite e é o limite psicológico e físico né e eu vi isso no treinamento Ricardo e eu fiquei impressionado até uma anedota já que você estava contando essa história da aproximação com os treinadores para acompanhar o treino bom eu já a gente já se seguia eu e o Bob nas redes sociais mas nunca havia conversado presencialmente até então ano passado quando eles vieram para a seletiva aqui em Rennes e quando ele chegou nós nos cumprimentamos tudo bem e ele sempre passava eu estava sempre na piscina externa que era a piscina de aquecimento com o meu stand demonstrando fazendo a demonstração do projeto teve um dia que nós conversamos mais que ele ficou curioso para saber o que nós fazíamos ele ficou super interessado mas até então não imaginava que ele ia querer fazer fazer o teste com o Leão enfim chegou o dia se eu não me engano dos 200 medley e eu consegui um tempinho eu falei eu vou lá para a piscina interna porque eu quero assistir o Leão macho a nadar e aí eu vi a piscina tem uma arquibancada enorme do lado de um dos lados da piscina do lado esquerdo e eu vi que o Bob estava sozinho tipo quase atrás dos árbitros assim sem visibilidade nenhuma da prova e aí eu sabendo como é ser um estrangeiro uma pessoa estranha nesse local eu falei Bob vem cá comigo você quer assistir a prova do Leão de um lugar melhor ele falou por favor eu falei me segue eu dei toda a volta fui até a arquibancada a arquibancada era com ingresso vendido não tinha lugar para sentar mas a gente chegou lá em cima as pessoas da ala VIP quase todas abriram espaço se levantaram para que nós dois sentássemos no melhor local da piscina assistimos a prova e aí em questão de um minuto comecei a receber mensagem no WhatsApp dos meus colegas dos meus chefes mas o que está acontecendo a gente o que você está fazendo está aparecendo na televisão e tudo o que você está fazendo com o babom aí eu acho que ele simpatizou comigo depois disso com certeza com certeza isso realmente está marcado com certeza com certeza olha e aí sim diga aí diga aí que é ótimo e aí que no último dia que ele veio e falou não vamos fazer o teste com o leão e depois disso você vai ter uma fila de 200 atestas querendo fazer o teste com você pode ter certeza e olha eu queria dizer o seguinte por falar em ficar marcado eu quero mandar um abraço muito grande ao nosso colega em comum professor Totoka na Universidade Federal do Rio Grande do Sul que eu tenho certeza que ele vai ficar muito orgulhoso dessa entrevista e eu quero dizer a vocês se tem uma pessoa que faz ciência de natação do Brasil em padrão internacional Universidade Federal do Rio Grande do Sul professor Totoka é um cara que vai levar o maior congresso de biomecânica do mundo para Porto Alegre é um cara que eu tenho uma admiração a gente se conhece há décadas e é um cara apaixonadíssimo por natação faz um trabalho de primor e está aí um dos produtos dele brilhando na França fico super contente com essa oportunidade de ter você aqui Ricardo manda um abraço para o Totoka ele vai ficar emocionado o Totoka ele não vai gostar que isso aí é das antigas eu conheci ele como Flávio Castro Flávio Antônio de Souza Castro ele foi meu professor na graduação e na pós-graduação foi meu orientador eu devo muito ao Flávio e acho que a natação gaúcha e a natação brasileira poderia usar muito mais vou logo te cortar poderia poderia usar muito mais ele muito mais mas acho que deve muito ao que não só na Federal do Rio Grande do Sul acho que tem outros lugares também que fazem pesquisa de altíssimo nível mas eu vou falar da minha experiência pessoal com o Flávio que é um grande cara é uma pessoa o lado humano dele que é ímpar um grande pesquisador e conseguiu trazer o BMS que é o Simpósio Internacional de Biomecânica e Medicina da Natação que ocorre de 4 em 4 anos vai ser em Porto Alegre em 2026 é isso aí então promete ser um grande evento e espero que consiga aproximar cada vez mais o atleta o treinador que são para quem a gente faz pesquisa para quem a gente trabalha aproximar a prática da ciência eu acho que tem tudo para ser um grande evento e não poderia ser a pessoa melhor para organizar esse evento no Brasil bom demais Ricardo Peterson Silveira gaúcho de Porto Alegre brilhando na França 100 dias para os Jogos Olímpicos quero desejar a você um feliz trabalho aí ajeita essa galera para nadar rápido fazer as análises que você tem que fazer fazer a natação francesa fazer uma Olimpíada bonita e a gente vai se encontrar em Paris a gente vai se encontrar nessa Olimpíada quero agradecer demais a você desejar a você todo sucesso conte sempre com a Sun Channel a gente tem muito orgulho do trabalho que você faça a gente tem profissionais espalhados pelo mundo inteiro a biomecânica do Brasil é uma das melhores do mundo nós temos grandes profissionais no país e no exterior fazendo grandes trabalhos e um deles você conheceu hoje há 100 dias dos Jogos Olímpicos Ricardo mais uma vez muito obrigado e a gente se vê em Paris 2024 está logo ali e aqui você está na Sun Channel TV conectando você a natação obrigado Ricardo valeu coach até Paris tchau tchau Legenda Adriana Zanotto